Açou que eu tinha morrido, não foi? Estamos de fogo. E aí, maconheiro, tá feliz? Sorriu, vibrou, achou que ia brincar o carnaval sem mim? Fala galera, acho que quem fala com vocês é o Lucas. Bom, hoje a gente vai estar gravando um react do canal Miraculous 74, começando Far Cry 4. Então vamos lá galera, espero que vocês gostem, o vídeo tem 23 minutos, então vamos lá. Bom galera, eu sou um youtuber novo e vocês podem me conhecer melhor, dando like nesse vídeo. É, eu tô aqui jogando Far Cry, eu vou começar um novo jogo, só pra vocês verem. Então eu vou colocar normal aqui né. Enquanto vai iniciando eu vou falando, eu já joguei esse jogo. Ah que bom. Eu ainda não terminei ele. Ainda bem. Mas, pretendo terminar. Se vocês quiserem série, comentem, falem nos comentários. Alguém comentou esse vídeo? Eu quero série disso. Três. Tem que ficar esperando. Eu quero série. Pronto. Vamos esperar então cara. Desesperar. Bora. Iniciou. Sim. Legal. Um monte de pé que elas caem no céu. Esse é o Brasil. Ai eu jamais sou. A raiva do Jorneleste. Que é em inglês. Que é em inglês. Eu acho. Pô, pelo menos se traduziu o jogo em português né cara. Jogo em inglês não dá certo. Ó, mas você pode perceber que o que? Que o jogo tem elefantes e montanhas. Em português. Eu estou ligado a respeito do pedido de visto de turista para Índia com uma viagem adicional para Kirat. Só podemos aceitar sua cidadania americana pois não temos nenhum registro oficial sobre sua cidadania Kirat. Além disso, eu vou aconselhá-lo legalmente a não viajar para Kirat devido a agitação civil com o caminho dourado a respeito de sua intenção de trazer os restos queimados de uma tal de gale. O macaco é! E? Passaporte. Tá. Toma ai. Ah. O diário. Fica. Fica meu diário. Eu vou. É isso aqui eu falo. Obrigado. Obrigado. É que agradeço. Faça o ponto. Eu digo. Por que você está? Por que você está tipo num trem com um macaco e uma pessoa? Cara, se você está com um trem com um macaco e uma pessoa, você vai achar elas demoníacas. Tu não vai ficar perto delas. É um macaco. Macaco. Macaco dá medo. Aí, ó. E o cara fumando ainda. O cara bate no macaco e diz que nem minha nação. Pera, é só um trem? Ixi. E aí, cowboy. Vamos continuar, galera. O que foi? Está juntando gente? Claro. Pera. O cara está com diário mostrando para eles. E o cara está fiscalizando as rodas. Eles vão saber. Pelo menos não é igual o Brasil, né? Eles vêem se tem contrabando ou não. O Brasil não. O que eles estão correndo? Os caras vão... Nossa. Mataram o cara do diário. Mataram o cara do diário. Mataram. E o macaco? Cadê o macaco? Ajuda ele. Tá vendo, crianças? Não podemos confiar em macacos e nem pessoas que têm armas. Nunca. Se você vê uma pessoa armada, nunca confie. Nunca dê o seu diário para ela, senão você vai morrer antes do narco. É. O cara que é morto ou ele que é se vigiando de morto? Isso. Chegou o... O... O salvador da máquina. O cara que é simulando o que merda vocês fizeram na vida. É. Se tivesse usado para o Ed, esse eu não queria acontecer. Divertido. Pare. O ônibus. É. Pare. O ônibus. Era um ônibus. Mas por que para o ônibus? Escolhi minhas palavras com o esmero. Pare. Ative. Pare. Ative. Por que atirar? Por que o cara quer atirar e parar o ônibus? Essas palavras. Por que, amigo? Você quer parar e atirar o ônibus? O cara que é vivo. Mesmo sangrando, mesmo quase morto, o cara que é vivo. Isso que é sobrevivente. Isso, tá? Não esses policiais que se fingem de morto aí, só para não ir para a guerra. Pare. Iguais. É saída do controle. Desculpem, eu entendi o que você disse. Saiu do controle. Saiu do controle. Por que o cara quer fumando? Odeio quando as coisas saem do controle. O cara morreu. Você tinha o trabalho. Morreu. Nem conseguiu fazer isso. Caralho. É, né? Não, a pessoa é espancada e a pessoa age. É, né? É. Tá vendo? Se eu não tivesse usado o ProEdge, eu não teria morrido. Tá vendo? É, galera. Usem ProEdge. ProEdge é muito bom. Vamos para o ProEdge. Esse cara aí, ele... Qual? Eu aqui agora não entendi quem que ele é. Eu não sei se ele é um macaco, se ele é aquele cara que acaba vivendo um macaco. A sua espera... A sua espera é do mal, né? Eu falei que ele estava vivendo de moço. Falei. Pera, pera aí, pera aí, pera aí. Ele falou, ah, tudo bem. O cara vai algemar ele. Ele vai prender ele. Ah, tudo bem. Pô, o cara tinha um macaco, dois acompanhantes. Perdeu tudo que ele tinha. É como se fosse a família dele. Agora você vai ficar sozinho com o elefante. O cara está com uma faca. Ah, não. Ele quer... Pô, naquela época ele via celular. Logo tudo isso será o passado. E partiremos para a nossa grande aventura. Porque eu liberei a minha janta pra você. Essa música é muito boa. E agora? O cara morreu? Não estou conseguindo ver nada, mas tudo bem. O cara queria ver o que eu vi. O cara queria ver o que eu vi. De corrente. Esse sorriso irônico te trai novamente, Deplu. Vamos, tire o maldito saco da cabeça dele. De novo. Peço desculpas pelo que aconteceu antes. Isto é mais do que eu tinha em mente. Bom, começando do zero. Apresentações. AJ Kali, nosso convidado de honra. Ou nosso portense anfitrião. O macaquinho. Cujmone ainda não sei. Olha o macaquinho. Fumado. É muito prazer. Você não se lembra direito de mim, mãe. Sua mãe nunca falou de mim, nunca me mencionou. Vamos mudar isso. Ou preciso de dinheiro. De quanto precisa, tudo. Nossa! Que aparelho que o cara não é rico na vida. 10 reais. Que tal isso? Sorrindo. Esse é você. Esse sou eu. Você é um mamel. Parabéns. Muito bem. Mas a sua mãe? A sua mãe do outro lado. Ela... Me entendia. Ela me conhecia de um jeito que ninguém conheceu. O cara que ela... O jogo é só história. Vem cá brincando comigo. Ela disse que me amassou. Mulheres fazem esse tipo de coisa. Conseguem expressar a confritação na hora certa. Mas olha o ensinado. Não só vamos de verdade. Em retrospectiva. Esse é o último realidade. Então... Quando você... Mas eu conquistava ele de janta. Nossa! Falei que era a discriminação. Ninguém me ouviu. Eu não tive como não me sentir roubado. Então eu percebi. Não era eu. Não. Era a porra do caminho do... Nossa! Os terroristas de merda. Estragaram tudo. Vamos jogar. Ninguém te ensinou que a Ruth usar o celular à mesa. Vamos ver. Então o telefone. Sério? Nós estamos mais entrevistando eles? Estou com o AJ Carly. Vou adorar isto. Socorro. Um pedido de socorro. Não se manda mensagens pedindo ajuda secreta. Então você vai pedir ajuda. Se vai fazer alguma coisa passa de vida. Aqui vamos nós. Vamos. Peça ajuda. Ele não vai fazer o que eu estou pensando, né? Não está capturando a tela. Eu estou falando aqui igual um idiota. Não está capturando a tela. Peça ajuda. Socorro. Não, patético. Peça ajuda. Agora tu põe a legenda, né? Socorro. Estou sendo de afogado. Socorro. Não dá para o meio que é a minha câmera. Cadê a minha câmera? Temo que não virão ajudá-lo, amigo. Descubra o que ele sabe. Nada. Terroristas, não é? Não tem problema. Ninguém queria ver a história, cara. Não tem problema. Não tem problema. De caramejo. Não se mexa. Eu volto logo. Cara, se você tivesse uma pessoa, assim, merda de você, ela se ia se mexer. Você ia fugir. O que vai ficar com a cara de um assassino que fabrica macacos? Ninguém. Foge. Bom, pelo que eu sei, se ficar parado aqui, você ganha o jogo. Mas eu não vou fazer isso agora. Você ganha o jogo ficando parado lá? Sério? Dez minutos de história. É um macaco ali? Quem? Era aquele macaco ou era outro? É. Ler. Houve recente aumento das atividades do Caminho Dourado nas áreas ao redor de Banapur. Aumentamos nossa presença em todas as estações da fronteira do sul para interceptar e carregamento de armas e suprimentos. Presumivelmente destinados ao Caminho Dourado, todos os comboios e patrulhas estão alertas ao máximo para movimentos de terroristas. Sargento Mendes. Que porra é essa? É, eu também... O que tá acontecendo? É. Vamos ver se tem um baú aqui embaixo. Gemilhos e borretes. É isso que tá acontecendo. Tá vendo? Eu sei o que tá acontecendo. Não, não tem. Me dá nem todos os macacos. Você não vai entrar aí. Eu tô com medo. O que que pode ter aí? Eu tô com medo. Eu tô com muito medo. Eu não tô brincando, galera. No próximo episódio, galera. Se vocês... Eu não vou... Não. Não vou gravar o vídeo todo. Então, se vocês quiserem uma parte 2, comenta e dê like. Né, que a gente tira aí o seu like. Se tiver 3 likes na segunda-feira, eu posto a parte 2. Então é isso, galera. Até a próxima. Eu fui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não é fácil. Você ficar aqui. Ouvindo um monte de palavrão. E você não entender nada. 10 minutos, Giscord. Basicamente, ele tá jogando 2 minutos e 40. É... Proédio é a solução, cara. Tá vendo? É isso que dá no Ibro-Bloet. Você vira um macaco. Os caras te matam. E esse é Far Cry 4. Imagina... Quem 5? Quem 4 com 5? Quem 4 com... Pensando bem, eu não quero uma série de essa daí, não, hein? Miracul. Se você for gravar uma...